E aí galera, beleza? Bom, hoje pela manhã por ocasião da elaboração da capa da live eu vi o perfil do Botafogo no Twitter postar alguma coisa sobre o nascimento do Garrincha e a gente até falou alguma coisa na própria live e eu queria abordar mais especificamente nesse vídeo Bom, na verdade o Garrincha nasceu no dia 28, né? De outubro desse mês faria, portanto, 89 anos caso estivesse vivo no dia 28 mas o pai dele registrou como ele tendo nascido hoje no dia 18 de outubro por isso o Botafogo postou lá uma homenagem ao Garrincha Pelo tamanho do Garrincha para o Botafogo para o futebol brasileiro, para a história do futebol mundial até o Garrincha deveria ser homenageado todos os dias de outubro, é ou não é? Por isso a gente está trazendo aqui um vídeo resgatando um dos primeiros vídeos do canal aliás, o canal também está fazendo aniversário aniversário nesse mês de outubro a gente inaugurou esse canal do dia 15 de outubro de 2020 então a gente está fazendo exatamente dois anos de canal e buscando aí esse 7k que até agora a gente não conseguiu vamos ver se a gente consegue esse mês aí então queria trazer esse vídeo porque acho muito importante foi um dos primeiros vídeos que eu fiz e que eu gosto muito além de contar a história do Garrincha um abraço para vocês e bom vídeo Manuel dos Santos é ele mesmo o Garrincha, o nosso passarinho pois é, se vivo estivesse hoje ele completaria 87 anos e esse vídeo é em homenagem a você Garrincha mas antes de eu entrar no vídeo em si eu quero te pedir comenta, curte, se inscreve no canal compartilha o nosso vídeo leva a nossa história leva a história do nosso Botafogo para os outros grupos para os grupos de WhatsApp para os grupos do Facebook para os grupos também para os canais, para o seu canal porque a gente precisa conhecer a história do Botafogo eu sou José Milton Rocha e você está no canal Um Facho de Luz Manuel dos Santos, o Garrincha nasceu em 1933 na localidade de Pau Grande hoje distrito de Magé na subida da Serra de Petrópolis era o quinto filho do seu Amaro e da Dona Maria Carolina naquela época início da década de 30 Pau Grande era movimentada por uma fábrica de tecidos a América Fabril uma fábrica de tecido que oferecia muitos empregos para as pessoas e naturalmente foi onde o Garrincha conseguiu o primeiro emprego teve uma infância feliz menino solto muito calado porém muito educado e atencioso com 16, 17 anos foi trabalhar nessa fábrica e além de muito namorador Garrincha começou a... Garrincha jogava bola mas muita pelada por dia no mínimo três peladas segundo o Rui Castro autor da biografia Estrela Solitária um brasileiro chamado Garrincha que a gente utilizou para fazer esse vídeo então o Garrincha desde cedo demonstrou logo as habilidades com a bola e na adolescência começou a destruir chamar a atenção de todo mundo da região que apesar de ter as pernas tortas que era outra característica marcante da personalidade da personagem do Garrincha todo mundo ficava espantado como é que o cara com as pernas tortas aliás tinha uma diferença de 6 centímetros de uma perna para outra conseguia ser tão veloz ser tão rápido e tão driblador eu já disse num vídeo aqui que o Garrincha foi descoberto pelo Arati um lateral direito que jogou no Madureira e foi contratado pelo Botafogo pelo Carlito o Arati descobriu o Garrincha num domingo de março de 1952 ele foi ser padrinho lá em Pau Grande e tinha uma feijoada e depois dessa feijoada ele foi convidado para apitar uma pelada lá de dois times um time da localidade Pau Grande contra um outro time lá dos bancários e o Arati ficou impressionado com a velocidade com a sequência de dribs e com a performance do Garrincha nesse dia o Garrincha fez 5 gols e aí ele ficou muito impressionado e deu o cartão dele para o Garrincha disse para ele procurar ele no Botafogo que ele treinaria lá apresentaria ele à direção do Botafogo e que o lugar dele seria no Botafogo o Garrincha ouviu aquilo calado e não apareceu no Botafogo mas o Arati chegou no Botafogo e falou todas as loas que podia de um garoto que ele tinha visto jogar lá em Pau Grande o pessoal também não levou muita fé naquela conversa do Arati mas o Eurico Salgado que era do Lloyd brasileiro um fanático torcedor do Botafogo como nós somos ouviu a história do Arati e ficou com aquilo na orelha então como o Garrincha não apareceu no Botafogo em 1953 o Arati foi em 1952 um ano e três meses depois o Salgado foi lá em Pau Grande conheceu o Garrincha e tal e aí viu que ele jogava muito bem mesmo e tal e aí se interessou e se prontificou a levar ele para o Botafogo marcou com ele um dia na estação na estação ferroviária da Leopoldina marcou com o Garrincha lá era três horas de viagem da raiz da serra onde que saía o trem até chegar na Leopoldina então marcado o horário o Salgado foi receber o Garrincha lá na estação ferroviária da Leopoldina pegou o Garrincha botou no táxi e levou lá para o Botafogo o Garrincha foi fazer um treino no Juvenil que era treinado pelo Nilton Cardoso filho do Gentil Cardoso o Nilton Cardoso gostou muito da desvoltura do Garrincha mas quando perguntou a idade dele ele já tinha 19 anos aí ele ficou triste porque não podia usar o Garrincha no Juvenil ele tinha que subir mesmo tinha que treinar no time de cima falou com o pai dele o Gentil Cardoso que era o treinador do time profissional do Botafogo sobre o fenômeno Garrincha sobre o fenômeno Manuel dos Santos que era um menino ainda muito franzino e tal não teve uma boa alimentação certamente na infância mas era uma promessa que o Botafogo não podia desperdiçar e aí o Salgado marcou com ele para que ele se apresentasse no Botafogo no dia seguinte no dia seguinte Garrincha estava lá como havia combinado com o Eurico Salgado o Eurico Salgado apresentou ele para o Gentil Cardoso e o Gentil já sabia que o filho dele já tinha comentado sobre o Garrincha estava esperando que ele fosse lá e botou para treinar aí você já sabe a história ele foi colocou o Nilton Santos para marcá-lo e ele deu vários dribles no Nilton Santos botou a bola nas pernas enfim deitou e rolou em cima do Nilton Santos no final do treino o Nilton Santos disse para o presidente contrata o garoto porque se ele for para um outro time eu vou ser desmoralizado e eu sou o Nilton Santos e aí o Botafogo contratou ele mas antes do Garrincha ir para o Botafogo você sabia que ele teve chance de ir para o Vasco para o São Cristóvão e para o próprio Fluminense é pessoas ligadas a esses clubes estiveram lá em Pau Grande comentaram com ele pediram para ele ir deixaram cartões enfim aquela coisa toda dirigentes do Vasco do São Cristóvão e do Fluminense estiveram lá conversando com ele mas o Garrincha não era muito de dar ouvido a essas coisas na inocência dele ele preferia continuar a vidinha dele até que apareceu o Eurico Salgado e praticamente sequestrou o Garrincha e levou para o Botafogo e o resto da história você já sabe o Garrincha jogou durante 12 anos no Botafogo entre 53 e 65 defendeu a seleção brasileira nas copas de 58 e 62 e ajudou a conquistar os dois títulos nesses dois anos e ainda jogaria também a Copa de 66 na Inglaterra o Garrincha jogou 618 jogos pelo Botafogo e fez 245 gols em 94 ele foi eleito por um corpo de jornalistas do mundo todo como o maior driblador de toda a história do futebol esse mesmo grupo de jornalistas colocou o Garrincha na seleção de todos os tempos da FIFA e o Garrincha também teve o seu pé assentado na calçada da fama em Ipanema como você pode ver aí pelas imagens do livro do Rui Castro estrela solitária um brasileiro chamado Garrincha bom você deve estar se perguntando mas por que Garrincha bom esse apelido Garrincha foi dado pela irmã mais velha dele a Rosa a quem ele chamava de Vó quando era criança e a Rosa achava ele parecido com um passarinho chamado Garrincha lá no Nordeste esse mesmo passarinho é chamado Cambaxirra por isso o apelido e muitas vezes associado também pela inocência e então você gostou do vídeo gostou de conhecer a história do Garrincha se gostou curte comenta e compartilha nos seus grupos de Whatsapp Facebook enfim divulga o nosso canal porque a gente está crescendo e eu estou muito satisfeito com o desempenho do canal e a receptividade que ele está tendo por parte de todos os botafoguenses um abraço e até mais que ele está sobre o que ele está e Obrigado.